Flamengo busca um novo terreno para a construção do seu estrádio próprio e surge um novo plano. Lembrando que o Flamengo tem ali o gasômetro como plano A e agora aparece um plano B. Novidades para a final do Campeonato Carioca contra o time do Nova Iguaçu na final deste final de semana. Situação de Gabigol é bem complicada após a punição de dois anos. Vou trazer detalhes para vocês sobre isso. E também Flamengo chega a 15 jogos na temporada. Saiba como está o aproveitamento do Mengão até aqui. Essas e outras informações para vocês aqui agora no canal Flalusquinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo na ação rubro-negra e já estamos por aqui na ação. Quero começar aqui trazendo logo de cara para vocês essa primeira notícia que é a situação do plano B. Eis que surge aí um novo plano B na compra, no interesse da compra de um terreno para o Flamengo construir o seu estádio próprio. E o Flamengo estaria interessado na compra do antigo terreno do Terra Encantada. Após a Caixa Econômica Federal supervalorizar o terreno do gasômetro para vender o Flamengo, o rubro-negro começou a buscar ali, a diretoria, a buscar novas possibilidades na compra de um novo terreno. E uma dessas possibilidades foi ali a compra desse terreno do antigo Parque do Terra Encantada na Barra da Tijuca. Um terreno, inclusive, que é supervalorizado, muito bem localizado ali na região da Barra da Tijuca. Só que a grande questão, galera, é que o proprietário desse terreno do antigo Terra Encantada, ele simplesmente deseja utilizar esse terreno, esse espaço que pertence a ele, para a construção de empreendimentos mobiliários na região. Ele quer fazer ali uma espécie de novo península. Quem mora ali na região conhece bem, sabe que ali tem um condomínio chamado Península, cheio de apartamentos supervalorizados. E aí o dono desse terreno estaria interessado em construir esses tipos de empreendimento. Inclusive o subprefeito da região, Rafael Lima, que foi eleito ali subprefeito, ele descartou, tá, a possibilidade da venda desse terreno para a construção do novo estádio do Flamengo, tá? O Terra Encantada, né, que ele já foi desativado há bastante tempo, né? Inclusive essa área, né, esse terreno, ele é muito maior do que aquele terreno que o Flamengo estaria interessado no gasômetro. Só para vocês terem uma ideia, aquele terreno do gasômetro, ele tem em torno ali de 87 mil metros, é o que o Flamengo iria utilizar para a construção do seu estádio. E esse terreno, né, do antigo Terra Encantada tem aproximadamente 200 mil metros quadrados, né? Então assim, é bem maior, né? Seria uma área muito gigante mesmo, muito maior para a construção desse estádio do Flamengo. O problema é esse, é que o dono não quer vender e o valor do terreno também é muito alto, né? Só para você ter uma ideia, a Caixa Econômica, né, Ela estimou ali o valor do terreno do gasômetro em mais de 400 milhões de reais, tá? E o dono desse terreno do Terra Encantada, né, ele tem ali a área, né, desse terreno estimada em mais de 1 bilhão de reais, tá? Então assim, só para você ter uma ideia, né, é um terreno que a gente está falando de mais de 1 bilhão de reais. Então, olhando, né, dessa forma, olhando por esse lado, nem mesmo com SAF seria viável, né? Seria possível o Flamengo comprar esse terreno, né, do antigo Terra Encantada nesses valores de mais de 1 bilhão de reais, né? Aí esquece, fora da realidade. Então, galera, mesmo o Flamengo, né, tendo ali como um plano B esse terreno, né, do antigo Terra Encantada, Pode pegar aí a sua canetinha e riscar da lista, porque é completamente inviável o Flamengo conseguir comprar esse terreno, né? Seria bem legal, porque é uma área nobre do Rio de Janeiro, uma área bem localizada ali nessa região, porém com alguns problemas. Por quê? Porque é uma área, né, apesar de ser nobre, não tem ali a chegada de transporte público, como, por exemplo, o metrô. Não tem metrô na área ali, por perto, né? O metrô fica bem longe, né? A estação de metrô mais próxima fica bem longe dali. Não tem também estação de trem, ou seja, a galera, né, que quisesse ir para o estádio, a gente está falando de um evento, né, coletivo, Você teria dificuldade, né, porque teria que chegar ou de carro, ou então de ônibus, tem ali um BRT, mas fica um pouco também distante. Então, assim, o Flamengo teria problemas, né, na questão de transporte público, né, e aí você acabaria, né, causando um caos ali no trânsito da região. Então, galera, por mais que o terreno seja legal, por mais que o terreno seja bem amplo, fica inviável o Flamengo construir um estádio naquela localidade. A intenção do Rodolfo Landim é buscar um novo local, tá? É buscar uma nova região, já que a Caixa Econômica e a Prefeitura do Rio de Janeiro Não estão muito animados para vender aquele terreno do gasômetro ao Flamengo, tá? Por mais que seja o plano A, os caras não querem vender, tá? Estão dificultando ao máximo, beleza? Mas eu queria perguntar a você que está aqui, se fosse pagar, né, se tivesse que o Flamengo investir mais de um bilhão só na compra do terreno, Você acha que seria jogo para o Flamengo construir o seu estádio ali naquela região do antigo Terra Encantada? E outra, na sua opinião, com essa dificuldade do terreno do gasômetro e também essa dificuldade, né, ali, desse terreno do antigo Terra Encantada, qual outro local você indicaria para a construção do estádio do Flamengo? Lembrando que já foi falado, né, ali o terreno na Vila Militar, em Deodoro, tem aquela questão, a região ali do Parque Olímpico. Coloca aí nos comentários, né, se você consegue visualizar, né, algum terreno, algum local bom para a construção do estádio do Flamengo. Coloca aí, quero saber a sua opinião. Agora, passando para a próxima informação, galera, é sobre a final do Campeonato Carioca, né, afinal de contas, domingo é dia de levantar troféu, levantar taça, né, Flamengo que já está praticamente, né, com a taça ali do Campeonato Carioca garantida, devido ao placar amplo que fez no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 3 a 0, né, dificilmente o Nova Iguaçu vai conseguir reverter esse placar e o Flamengo, né, colocou ali não uma, mas as duas mãos na taça do Campeonato Carioca. E a grande novidade, galera, para essa final do Campeonato Carioca, né, foi a volta ali do Meia Dela Cruz. O Dela Cruz que apresentou um quadro viral, né, no jogo lá na Colômbia contra o Milionários, sequer saiu do hotel, né, não foi nem relacionado para a partida, ele apresentou febre, e aí o Flamengo acabou soltando um comunicado, né, que o jogador estaria sendo cortado da partida. Pois bem, o jogador já se recuperou, está completamente recuperado, inclusive treinou normalmente com os demais companheiros, tá, então o Dela Cruz não será um problema, né, para o Flamengo, para a escalação aí do técnico Tite para essa final, provavelmente deve ir para o jogo, tá. Fez falta demais nesse meio campo do Flamengo. A outra grande novidade, galera, é a presença do meio campo Gerson, né, o Gerson que chegou a fazer uma cirurgia, né, e agora ele já está recuperado, tá, inclusive voltou também a treinar normalmente com a equipe, porém ainda não está apto, né, a ir para o jogo. Porém o Flamengo, né, entende que neste mês de abril ele deva ficar liberado, né, já pensando aí para a estreia, né, do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que será em Goiânia contra o Atlético Goianiense, tá. Então o Flamengo faz a sua estreia contra o Atlético Goianiense e provavelmente teremos ali a volta do Gerson ao time, beleza. Queria que você, né, colocasse aí nos comentários uma situação. Na sua opinião, o técnico Tite tem que ir com força máxima para esse confronto contra o Nova Iguaçu ou você colocaria um time alternativo, inclusive, né, dando a possibilidade da estreia do Léo Ortiz, tá, o Léo Ortiz que sequer estreou ainda pelo Flamengo. Coloca aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Escalaria também o Dela Cruz? Coloca aí também, quero saber a sua opinião sobre isso. Agora passando para a informação do Gabigol, galera, sobre a situação do Gabigol, é o seguinte, né, os advogados, tá, do jogador já fizeram ali uma apresentação, né, da defesa dele junto ao órgão internacional e agora aguarda a decisão, tá, essa decisão deve sair até o final do mês de abril. Portanto, né, o Gabigol, nesse mês de abril, estará fora das suas atividades no Flamengo, tá, então ele não pode jogar pelo Flamengo, sequer frequentar as dependências do clube, tá, até sair o resultado da sua defesa. O Gabigol continua cumprindo, né, a punição estabelecida pelo STJD de dois anos, né, por fraude no exame antidoping, né. E eu queria perguntar a você a situação do Gabigol, que não vem sendo utilizado, mas vem ali, né, caindo, pingando na conta todo mês R$ 1.600.000. Coloca aí nos comentários, na sua opinião, o ciclo do Gabigol se encerrou com o Flamengo? Ou, na sua opinião, o Flamengo deve continuar investindo no Gabigol, inclusive renovar o seu contrato? Lembrando que no meio do ano ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer time, no final do ano o contrato dele estará se encerrando. Coloca aí nos comentários o que o Flamengo tem que fazer com o Gabigol, né, na sua opinião. Então, renovar ou encerrar o ciclo com o jogador, já que ele não vem sendo utilizado pelo técnico Tite e também, né, está suspenso e ninguém sabe o que vai acontecer, né, depois dessa apresentação da sua defesa. Coloca aí nos comentários, quero saber a sua opinião sobre isso. Beleza, galera? Essas são as informações de momento. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais novidades pra vocês. Se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e, é claro, deixe aí o seu like, ajuda demais o crescimento do nosso trabalho, beleza? Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!